o giovanni sumberg está aqui na praia do pina ele no caso vai pegar aqui sentido praia de boa viagem até lá no caso na padaria boa viagem apresentando pra você como realmente se encontra aqui a movimentação né dois pedestres dois ciclistas é isso aí vamos aqui com giovanni sumberg vai sair pedalando com a sua bike e apresentando certo gente no caso aqui estou na praia do pina vou até lá na padaria boa viagem certo vamos aqui com giovanni sumberg aqui se encontra o quiosque vamos seguir em frente a só e pina você está no pina olá vamos seguir em frente a gente aqui com giovanni sumberg aqui está hoje táxi aqui do recife você chega aí alugar né para o seu destino e aí se encontra a pista de skate você que gosta de skate ficar aí você skate né e vamos embora com giovanni o som lindo lugar a movimentação está muito legal acontecendo que o quiosque abriu já vamos prosseguindo aqui avenida boa viagem sentido marco zero ilha do leite como vários pontos turísticos aqui do recife certo a galera ali jogando basquete é isso aí aí pina e vamos seguir em frente com chegar lá na frente gente eu vou ter que descer que eu não posso estar pedalando no calçadão né onde está uma movimentação intensa de pedestre aí isso não é legal posso atropelar eu não quero que isso aconteça que no caso se lá na frente policiais tiver policiais eu não posso estar aqui né é policiais eu não posso estar aqui aqui que ele vai mandar eu descer para baixo para ciclovia aí se não é legal vamos descendo com giovanni o somberg só os lindos prédios é isso aí gente vamos e vamos e bastante quadro para você está jogando futebol e outros esportes também tem vários esportes aqui na orla da praia de boa viagem certo só que não causa eu não estou em boa viagem ainda né eu estou no pina certo eu vou passar pelo segundo jardim boa viagem terceiro jardim boa viagem e vamos seguir em frente prestar atenção ela tá placa perigo pina a galera aí um dia de seu lazer nem sai para pedalar fazer corrida é isso aí você está do outro lado eu já vim essa aqui a a praia de boa viagem que já vem essa praia de boa viagem vai aqui embaixo deixa no comentário que seu amigo giovanni somberg vai responder todos os comentários certo e aqui a frente já estou avestando um primeiro jardim boa viagem é mesmo a gente boa viagem aqui no fundo atrás agora de mim é para você ficar assim exercitando logo ali é aqui ó se né para você comprar seu água de coco sua bebida sua capirinha que recomendo para você né eu vim aqui comprar sua bebida sua capirinha que é muito bom demais pô na galera fica aqui dentro do seu lazer tem banheiro pertinho ali olha só tem banheiro aí banheiro que massa né banheiro para mulheres mulher e banheiro para homem banheiro público o 04 e é isso aí é só aqui primeiro jardim boa viagem pergunta esse senhor aí que acho que ele conhece olá meu irmão bom dia aqui é primeiro jardim boa viagem a beleza obrigado viu a outra abaixo é segundo até terceiro né a beleza obrigado segundo a certo eu conheço só que eu estava conhecendo muito bem sobre isso aqui e vamos embora com giovanni somberg e pedalando apresentando para você aqui boa viagem e pina também como outro lugar aqui do recife e pernambuco é isso aí vamos embora com giovanni som os passando aqui e no caso aí é a placa né que você está na opina e vamos embora graças a deus as coisas estão voltando ao normal aqui no recife pernambuco brasil conseguindo aqui espero que os policiais não estejam por aí e nem a borde a eu estar dessa forma né pedalando e no calçadão no calçadão é bronca mas eu tô gravando conteúdo pra vocês né e vamos seguir em frente a sós lindos prédios como dia desse eu perguntei um senhor aí né um preço de um prédio que eu tô vendo um prédio lá na frente azul pequeno porte ele é pequeno tipo ele tem uns seis andais ele é cinco mil reais o aluguel por cinco mil reais eu perguntei outro prédio um aluguel do do apartamento no caso é quinze mil reais varia muito dos prédios é por isso depende dos prédios muito sobre isso né que eu tô falando para você eu não me engano tá querendo sair aqui por microfone dessa área verde aí ó vamos parar aqui tá querendo sair aqui gente microfone tomou momento de se consertar aqui para não cair se cair o negócio complica e chegando na frente eu vou descer para o lado da ciclovia eu não posso ficar a todo momento na se a exidência no calçadão não posso ficar no caso já cheguei gente aí no segundo jardim de boa viagem eu creio que tá um pouco distante para mim poder chegar lá na padaria boa viagem realmente não é tão perto aqui a padaria boa viagem mas fica perto assim pelo calçadão pela ciclovia você sair pedalando que é muito bom fazer assim como eu giovani subeg sair pedrando com a sua bike suas aventuras né aqui no recife eu sei que você tá do outro lado gosta bastante curtir meus conteúdo eu acho muito a tua presença você chega aqui deixa um comentário que é muito importante no caso logo ali que é o segundo jardim de boa viagem aí que é o segundo jardim de boa viagem e ele tá bem tranquilo nesse momento creio que a tarde tá mais movimentado porque essa hora tem sol a galera não quer ficar assim no sol né a mamãe ali é alugando uma bike para sair pedalando pela prova da praia ciclovia é isso aí eu sou aqui dá para você se exercitar pedalar na orla use sempre máscara leve lave uma uma máscara reserva mantém o distanciamento social boa pedalada é isso aí vamos comigo giovani subeg e hoje vamos subeg estou sem máscara que realmente aqui é bem legal que é o alívio né é muito bom por isso que é uma livre eu também não fica sem aglomerações muito raro e hoje no subeg está em aglomerações vão seguir em frente com giovani subeg pedalando para você e mostrando como realmente é aqui a aula certo vamos embora só que recife boa viagem e bebeira pina e arredores é isso aí aqui gente só que massa e ali se encontra o segundo jardim de boa viagem aqui os lindos prédios maravilha né gente esse lugar é um espetáculo vamos seguir em frente com giovani nilson berg praia de boa viagem e aí está a movimentação dois pedestres no dia de lazer fazendo caminhada é isso aí conseguindo aqui tem a academia de saúde em casa academia de saúde no caso aí gente a galera academia de saúde prestar atenção entender nova aula de boa viagem recife em março realmente não tô enxergando muito bem direito vou deixar aqui para você ler não tô enxergando muito bem certo e ali a gente se encontra que é a academia né no caso você ficar malhando se exercitando certo meu povo de maria vai pedalar nos policiais está aí como você viu vixe nossa senhora será que vai me parar espera que não me pare é isso aí gente vamos se morar com giovani nilson aqui no caso ainda estou no pina gente que no caso é o segundo jardim boa viagem é o pina eu chego no subergro vou ter que descer realmente a galera aí a nossa quiosques delicia na comida regional de ternambuco vou descer para baixo que você sabe que é muito perigoso estar assim um calçadão pode chegar a qualquer momento eu atropelar uma pessoa que realmente não quero que isso aconteça né chegar a atropelar uma pessoa prestar atenção nesse momento vamos descer vamos descer com giovani nilsonberg apresentando para você olha lá da praia de boa viagem no caso eu tô indo sentindo é boa viagem né padaria boa viagem e você que tá do outro lado conhece padaria boa viagem deixa um comentário e realmente você não paga nada você chegar e deixar um comentário isso é muito importante aqui no youtube né o engajamento você que assistir esse conteúdo tiver assistindo esse momento deixar um comentário é muito importante um comentário referente um vídeo né o que tem no vídeo certo vamos prosseguindo com giovani nilsonberg com suas pedaladas é isso aí no caso cheguei terceiro jardim de boa viagem é um pouco distante é um pouco distante é um pouco distante e vamos embora com giovani nilson não podemos parar jamais aqui moto linda e vamos prosseguindo nessa hora da movimentação intensa nessa hora da manhã nove horas e vamos prosseguindo com giovani nilsonberg já conheceu várias praias aqui do pernambuco já qual praia aqui do pernambuco você conheceu se você já conheceu algumas praia aqui de pernambuco tu vai aqui embaixo e deixa no comentário praia aqui que o giovani nilsonberg vai ficar muito agradecido certo as praias de pernambuco assim nesse momento que já fui a praia do litoral né deixa eu ver praia de calheitas praia de gaibu deixa eu me ver mais praia de seada dos corais praia de praia de gente tá fugindo aqui também poço de galinhas praia de candeias praia de barra de jangada praia do paiva vai as praias de giovani nilsonberg eu já fui No caso, o Giovanni Sobega já chegou, gente Na praia de Boa Viagem Não sei porque a galera está tirando as placas Eu não sei o que está acontecendo Tem banheiro Olha só como realmente está a movimentação Aqui no caso, nesse momento Dia de hoje Não está liberado ainda Aí estão os vendedores Ambulantes aqui na praia Mas tem alguns vendedores ambulantes Que vêm aqui na praia vender suas coisas O Giovanni Sobega no momento vai até lá Na padaria Boa Viagem Depois que eu finalizar o conteúdo Lampadaria Boa Viagem Eu vou fazer outro conteúdo, claro Vamos seguir em frente Com o Giovanni Sobega Caramba, vou ter que descer para baixo Vou ter que descer para baixo Sim, foi aqui galera Que eu encontrei o YouTube Gesso Albuquerque Foi aqui nesse lugar Foi muito legal demais nesse dia Fiquei muito feliz, muito animado Foi aí que eu encontrei ele O YouTube Gesso Albuquerque Ele estava aí nesse local Com a galera dele Com os amigos Foi muito massa esse dia Muito bom mesmo Muito maravilhoso Eu me lembro por causa desse prédio aí Eu marquei muito bem Esse prédio aí Bem gigante Vamos seguir em frente Vamos sair aqui Do calçadão Vou sair do calçadão Porque o calçadão está Uma movimentação intensa Olha só Eu desci para baixo Gente, o negócio que aconteceu agora Que caiu aqui O microfone Pô, já está em 3 minutos Não sei quanto tempo Eu realmente vou agachar daqui até lá Mas creio que estou bem perto Da padaria Boa Viagem Prestar atenção em tudo Vamos prosseguindo Olá Opa E é isso aí Faz aí Seu dia de lazer Pedalando O Jiu-Ni Subeig vai aqui Filhando tudo Para você Isso foi aqui Exclusividade Aqui na plataforma do YouTube Realmente não é tudo Isso foi assim como eu Jiu-Ni Subeig Isso é uma coisa que eu gosto muito De estar gravando conteúdos Para o YouTuber Para você Que está aí do outro lado Eu sei que você gosta muito De ver como realmente é Uma capital A cidade grande É dessa forma Muita gente fica curioso De saber como é Eu não estou enxergando ainda A padaria Boa Viagem Nossa Caramba Realmente é distante É muito distante De ser que não era tão distante Dessa forma Se eu não me engano Estou avistando já A padaria Boa Viagem Eu estou avistando Deixa eu ver Deixa eu ver Estou avistando Graças a Deus Estou chegando Na padaria Boa Viagem É logo aí na frente Estou chegando Estou chegando Cheguei Graças a Deus Estou logo ali Padaria Boa Viagem Ela é amarela e vermelha Falava para mim Que ela era outra cor Mas não estou lembrado Não sei se era verde Ou era vermelha Não estou lembrado Realmente Cheguei Graças a Deus Ai meu pai Vai lá ir Padaria Boa Viagem A padaria Mas que eu divulgo aqui E eu não ganho nada Eita Já puxaram para ganhar alguma coisa Realmente Cheguei Graças a Deus É isso aí gente Giovanni Sobergo chegou Graças a Deus Vou parando por aqui Que não é legal Ficar pedalando No calçadão No calçadão No calço né E logo aqui atrás do meu fundo Que é a padaria Boa Viagem Não conhecia Está se conhecendo aqui no canal Giovanni Sobergo E é isso aí meu povo É dessa forma aqui atrás Que se encontra a paia de Boa Viagem Aqui no Recife Pernambuco Aqui é Brasil Se gostou Deixa positivo Que é muito importante E é isso aí Se inscreve Você que é um novo aqui No canal Se inscreve Que eu vou ficar muito agradecido Certo Vamos deixando aqui